Música 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 Ora muito bem-vindos Meus amigos Daqui fala o Shinox Este é o seguinte episódio de Stairs É de manhã Estamos de boa Ok Amigos Eu estava a conversar até Com um amigo Sobre isto que é o seguinte A mim Está-me sinceramente a parecer que isto é uma espécie Assim Cada lance de escadas Que tu des É onde vai ter uma porta e um andar É tipo uma história diferente Aquela primeira história foi mais para Colocar o jornalista Ali naquela zona E a partir daí Que eu descobri o basement A cave As coisas começaram realmente a ter assim Uma ideia individualista Eu acho que cada Acho eu Cada caso Cada porta Cada nível É uma história diferente Posso estar enganado E eu também acho Que neste caso Há aqui Houve canibalismo Estás a ver E eles comeram-se O héndigo apareceu O héndigo É aquela figura Tipo Eu não sei É mesmo Uma ideia Aquela figura Que é o seguinte É um espírito Que se alguém Come alguém Humano Comer humano O espírito Cai na pessoa Que ingeriu o humano Na pessoa Que praticou O canibalismo O que é isto Dinamite Ok Encontrei o stick de dinamite Será que isto consegue Fazer-me abrir Mano Juro-te que consegue O problema Não é isso O problema É fazer Aquela viagem Devolta Eita Mano E há sério Que eu vou ter de passar Outra vez Por aqueles sítios Que horror Os sítios Onde a gente Viu Aquela figura Ok Acho que ainda Não vi os outros Curti a deixar O mapa Porque Houve uma Eu vim da onde Onde? Credo Ih, mente, eu tô... Ok, onde é que eu tô? Tô ali Eu podia voltar outra vez para a Pump A É essa que a gente tem de ir Mas eu também curtia Então pronto Porque acho que há para em outro sítio qualquer que eu ainda não explorei, estás a ver? Fica aqui que a gente viu o Endigo, não foi? Que a gente pensa que é Estou a sentir aqui agora Há mais coisas abertas Tipo, com o mapa... Aquele buraquinho leva-nos... Estou aqui a tentar... Vocês estão a ver, não é? Leva-nos... Dá-nos a volta Que cena? Pois, agora é que eu me estou a recordar Esta zona aqui estava bloqueada, tinha uma barreira Exatamente E se eu vou por aqui Vem, vem que eu cago-me todo Vem que eu dou Ok Nós aqui nunca tivemos Porra, sério? Para isto? Eu acho que este nível vão ficar fotos para trás Mas, até a ver, as fotos não... Não é uma coisa que... Pá, a gente consegue passar os níveis de qualquer das formas Acho eu A gente veio aqui, tirou as fotos que precisávamos, certo? Fomos ali, fizemos a passagem toda e tal e tal Então, mano, vamos voltar tudo para trás Espero que não tenha ficado nada ali por ver A gente teve o dinamite É porque é confuso aqui os túneis Mas aqui eu sei que é Pronto, deve ser aqui para pôr o dinamite Que estranho, meu Bem, mais para trás não faz sentido a gente ir Ora, a gente está a ver desta abertura De um espaço enorme Pampo, aí, está aí à frente Da minha esquerda Peraí A gente originalmente veio e foi daqui, exato Que até tens um elevador Exato Então, este espaço grande é o quê? Nada É tipo uma bacia de água Estás a ver Está aí um grande espaço Agora Em frente Agora, para o nosso lado direito Também poderia haver aqui um túnel Que não dá para passar Aqui também não dá para passar Pois este dinamite Caríssimos amigos Acho que a gente vai ter Temos de achar Lá está É por isso que o caminho Deixa eu ver aqui Algum sírio para pôr o dinamite Mas não Então é isso Nós temos de achar Tenho de ver o mapa Ok O pump A não dá A gente tem de tentar Encontrar Não, mas não há forma Para tu ires para o pump B Não há forma Tu ires para o pump B Não há forma nenhuma A forma seria no outro quarto Ele está a dar a dica Só se a gente tem de arranjar Para além do dinamite Temos de arranjar tipo Um pavio Porque o dinamite Se calhar só por ele Ele não vai rebentar Meu, não sei Estás a ver São tudo ideias Que eu estou a lançar para o ar Este item que me vai levar para Parece muito instável Eu deveria distribuir o meu peso Tanto que eu puder Como assim isto nunca deu para passar E agora de repente deu Ele disse que isto está muito instável Que eu devo distribuir o meu peso Ok Tenho de ir pelo meio Só que uma coisa Os subtáculos ficaram sem subtáculos Não percebo porquê Tenho de ter cuidado com os false force Ok Temer de ter cuidado com os false Temer de ter cuidado com os false Ok Temer de ter cuidado com os false O chão falso Ela estava apenas a nos apelar Eu empurrei a Beth Para um daqueles buracos Através do chão falso Ela simplesmente estava a atrasar-nos Eita José Ok, uma foto é aqui Oh Brutal Olha aí Isto era um buraco Só que a gente conseguiu construir aqui As propriedades mágicas da minha câmera Perdão Eu vou devagarinho Se calhar até foi este buraco Que a Beth foi empurrada Ai mãe Vou me cagar todo Literalmente Que eu estou até que me ligeiro a vontade De ir à casa do bem Ui, ui, ui Pera aí Deixa eu andar devagarinho aqui Mamão? O que é isso? É um hendigo meu Eita José Sério 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 que eu vim aqui só para ver aquela tristeza E a Jesus Pera aí Olha Vamos por aqui Pera aí Eu não sei se estas passagens partem ou não Percebes? Ai mãe Ai mãe Ai mãe Ai mãe Ai mãe Ai Ai mãe Ai mãe do céu Se eu tiver de correto, eu estou fechado, vou botar, vou passar agora sem parar, mas agachado. Ok. Aqui é tão escuro. Não há nada aqui para se abrir. Ok. Construíram só este caminho para fazer nível, não tem cá nada. Agora temos a escolha da esquerda ou da direita. Vamos por aqui. Tá, outro dead end. Nice. Nice porque estamos a fechar hipatos, que é para não ficar com macaquinhos na cabeça que devia ter ido para o outro lado e não para aquilo. Estás a ver? Estás a ver alguém? Ainda estás aí? Estás aí? Estás aí? Então dá-me a mão. E vamos juntos nesta viagem cheia de emoção. Não é parecido. A serra não está espetada. Ok. Ok, bora. E este nível ainda me vai cagar tanto. Eu sei disso. Ai mãe. Chegámos a PMP. Está frio e soltivo. Eu amei os meus amigos. É toda a culpa deles. Eu nunca queria vir a este lugar. Para a porra deste sítio. Está bem. Eu percebo. Estás irritado. Uma bateria. Não percebo. Não sei onde é que a bateria tem um... Ai. Minha Nossa Senhora. Minha Nossa Senhora. Ai. Minha Nossa Senhora. Ai. Minha Nossa Senhora.